Ah, do outro lado ali, né? Bora, Guilherminha. Dá um lá na cabeça, hein, Guilherminha. Agora eu vim pra acertar lá no crânio, de raiva, ó. Ó. Ih! Ela tá abraçando, Guilherminha. Se a gente já não tá puxando. Pois é, essa garra tá estranha. É, patrão. Opa! Nossa! Ó, ela veio um tiquinho assim, ó. Ó o que você queria, ela veio um tiquinho assim, ó. Eu olhei aqui, ó. Ó, levantar levantou, mas que garra horrível. Não perda, né, Zé? Um bicho desse é leve, gente. Ó o olho. Ó. Ó, mexeu, mas aí... Abriu fenda, hein? Mas aí voltou pra aquela posição que a gente se matou aquela hora. Se você der um lateral lá no final. Mas você lembra aquela posição que a gente se matou aquela hora? Voltou pra aquela posição. Aí, ó. Voltou pra aquela posição. Bicho ordinário, velho. Ela tava aqui, ó. Diagonal aqui, ela voltou pro mês. Agora voltou pra horizontal. Tem que dar outro pêndulo de frente. Duas garras aqui, ó. Opa! Ó! Tá sendo só duas garras que tem força de mover o bicho, Guilherme. Você acredita? Você vai ter que dar só frente e trás, infelizmente. É, ó. Tem que contar com essa garras aqui, ó. Ah, o rosa. Ah, esse serife da mãe, viu? Lamentável. Deixa eu sair na cabeça agora. Olha lá, Guilherme. Aqui é a jogada, ó. De lado, você tava falando. Aí, moço, ó. Mas não vai, filho. Que isso? Não adianta. Ela tá com... É só essa... Essa é essa que tá com força, ó. Que garra, viu? O lance que ela não tá dando aqui a tranca fortuna. E quando dá garra, já viu? Pra levantar o bicho. Olha aí, Guilherme. Lá no pescoço, pô. Aleluia. Não é possível, pô. Tá doido. Lá no pescoço. Se não ganha, não é insistência, né? Tá vendo? Mais uma, Guilherme. Mais uma. Que que nós temos aí? Seria aí? Aqui, ó. Bichinho verde aqui, ó. Só descer a garra. Sabe? Ah, vai rodar na garra. Vai não, vai. Vai. Prometo que não vai. Falei... Ah! Falei que ele ia rodar. Um grande estrelino, mas é porque a garra bateu aqui pra fazer a parada ali. Não rodou. Nossa, agora tá mais difícil. Tá não. Ó. Ah! Aqui é nóis, Guilherme. Isso é bichinho de cachorro. Se tiver 20 centímetros é muito. É bichinho de quê? É, serve pra cachorro brincar, ó. Uau, 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 uau. Esse é o cachorrão, filho. Cachorrão do pêndulo. Ó, um querido bom, hein? Então, Guilherme, eu queria... O pessoal vê que é pouco bicho, mas é bicho bom. Vou finalizar esse vídeo, agradecer. Bear Machine, parabéns. É, o Via Shopping tava muito bom, cuidava muito mais, lógico. Tá filmando, ó. O Via Shopping tava muito bom, as pelucas tavam top. Garra, o garra do Via Shopping hoje tava épico, tava top, perfeito. Eu só saí de lá porque tinha muito jogador. Fui pro Itaú Shopping, a máquina tava vazia. Passei aqui no Shopping Contagem, né, Guilherme? Ai, caiu. Opa, peguei um Monster Face e peguei uma cachorrinha, né, Guilherme? E aquele lobinho lá. Vou mostrar pra galera de casa, essa aqui é uma cachorrinha, ela tem um controle, galera. Você aperta aqui, ela sai andando, né, Guilherme? Ela sai andando. Então, pra quem não conhece, tá aí. No Via Shopping eu peguei outro Monster Face, né, Guilherme? Uhum. Monster Face não, pelo amor de Deus. Monster Safari. Monster Safari, galera. Esse não é peixe, meu Deus. O lobinho. Essa novidade, é um bicho bem bonito, né, Guilherme? Girafa. Bonito. E um outro aqui, né? Vamos aí, ó. E é isso. Rapaziada, brincadeira aqui, hoje é essa. Se der alguma coisa, a gente filma, né, Guilherme? Amanhã ou depois? É, de algum jeito. É isso aí, obrigado. Dá um beijo de coração a todo mundo aí. Deixa o like, galera. Estamos chegando a 10 mil carros e 10 mil inscritos, Guilherme. Isso. Ou também de 100 pessoas. Ajuda nós aí, rapaziada. Vai dar tudo certo aí. A gente continuar gravando, porque não é fácil. Bora, né, Guilherme? Aí, rapaziada, mandando um salve pra vocês aí. Passamos aqui, chegamos no outro shopping. Conseguimos pegar essa cachorrinha benção de cachorrinha difícil, viu? Sofrida, pegamos o Monster. Tá direita? É, direito. Pegamos aí Monster, Safari. Dois, né? Dois. Dois ainda, né? Dois, dois, dois. Tamo junto, hein? Tamo junto. Vou com os bichinhos aqui, mas tamo aí. Galera, chegando a 10 mil, hein? Deixa o like. Se inscreva. Pra gente continuar gravando mais conteúdo pra vocês, né? E contar o trabalho, as novidades dos bichinhos também, né? E é isso aí. Vou, acho que vou fazer uma surpresa pra galera aí do canal, hein? Tô pensando na parada bem legal aí. Quando eu chegar em casa, eu vou estudar melhor. Como eu disse, é o Monster Safari, não é um feixe, né? Por mais que tenha um mecanismo, né? Então, passa na dica pra rapaziada já. E tamo junto, indo embora agora, rapaziada. O trabalho semafórico reportado à frente. Indo embora agora, são 40 minutos até a nossa casa. É muito chão. Mas tudo isso pra gravar um vídeo, viu? Guilherme, tá aí, né, Guilherme? Vai mandar um salve aí pra namorada, pra alguém? Que é meu filme dele, né? Ele falou pra 200 mulheres que ele namorava. Agora tá fodido. Que é isso. A Guilherme vai mandar salve pra ninguém, né? Vai mandar um salve pro tatuador dele que falou. Um salve pra galera aí que tem fortalecido aí. Galera, né, Guilherme? Todo mundo. É isso aí. O Guilherme não é de muitas ideias, não, rapaziada. O Guilherme é... É só tranquilo. Que gosta mais dos bastidores. É sempre bom. É o melhor, né, Guilherme? Tamo junto, rapaziada. Faking off. Faking off. É nóis.